Pensei que fosse mar Eu quero ver minha Bahia renascer Com gente séria, competente, que trabalhe pra valer Eu quero pau solto Eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Eu quero pau solto Eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Eu quero pau solto Eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Eu quero pau solto Eu quero, quero sim Nasceu um novo dia lá na capital Agora vai nascer também pra mim Ei, Paulo Sulto, é R25